O INSS finalmente divulgou as novas regras para revisão de benefícios que você conhece como peite fino do INSS. Eu vou trazer para vocês agora essa explicação sobre essa portaria do INSS e aproveito para tirar uma dúvida, porque as pessoas estão perguntando, o INSS está disciplinando a revisão de benefício por incapacidade de longa duração. As pessoas querem saber, deixaram aqui nos comentários, o que é benefício por incapacidade de longa duração. Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, para vocês que ficaram interessados, é claro, vão me acompanhar até o final, mas por favor, não se esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilhem no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos recebam essa informação, essa notícia que é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos, se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui nesse canal. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa terça-feira, hoje 10 de agosto de 2021. Já fica o convite para você que ainda não é inscrito no canal. Aproveita essa oportunidade de receber a verdade, de ficar informado, ficar por dentro do que está acontecendo. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, é de graça, você vai receber os vídeos. Meu muito obrigado, gratidão a todos que já são inscritos aqui no canal, a todos que compartilham os vídeos, que comentam, que participam. Obrigado mesmo. A questão aqui, já vou começar, o INSS está disciplinando a revisão de benefícios por incapacidade de longa duração. O que é benefício por incapacidade de longa duração? É o único e simplesmente o antigo auxílio-doença, que está sendo pago por um longo período de tempo, sem perícia médica, e não tem data para acabar. Resumindo, você que recebe o auxílio-doença, seja por ordem judicial, teve o benefício indeferido, negado dentro do INSS, entrou na justiça, ganhou, começou a receber, mas não tem data para acabar, está há mais de seis meses sem fazer perícia médica, portanto, benefício por incapacidade de longa duração. Podem existir pessoas também que receberam o auxílio-doença do INSS e não tem data para acabar, portanto, auxílio-doença de longa duração, benefício por incapacidade de longa duração. Explicado isso, vamos aqui para essa publicação. O INSS divulgou, finalmente, as novas regras para o pente fino nos benefícios por incapacidade, sendo que as convocações começaram no mês de julho, já estão fazendo as perícias agora em agosto e até agora não tinha uma regra definida. Então, vou pedir para você deixar um like, um joinha, para ajudar na divulgação do vídeo, para outras pessoas receberem. O Ministério do Trabalho e Previdência publicou ontem, na segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, no Diário Oficial da União, isso significa que já está valendo, uma portaria que disciplina os procedimentos de operacionalização dos processos de revisão de benefícios previdenciários por incapacidade de longa duração. Resumindo, eles finalmente colocaram ordem dentro da revisão em pente fino do auxílio-doença. De acordo com a portaria que foi publicada ontem, eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo, mas como os termos, as palavras usadas são difíceis, eu resolvi fazer esse vídeo para resumir para vocês, para ajudar. O chamado para o pente fino, a convocação para revisão, será feita por meio de envio de carta com aviso de recebimento digital pela direção de central do INSS para o endereço que consta no cadastro do benefício. Desde o ano passado, desde o início desse ano, eu venho avisando as pessoas para atualizarem suas informações junto ao INSS. Não bastasse isso, desde o meio do ano, quando o INSS confirmou o início do pente fino, algumas pessoas vieram aos comentários, cadê o pente fino? E eu avisei, vai lá e atualiza suas informações, porque se você tiver com as informações atualizadas e receber a carta do INSS, quem não deve, não teme. Se você for chamado para o pente fino do INSS e tem direito, não se preocupe. É melhor você, mesmo que tenha a razão, apresentar o que o INSS pede para não perder o benefício e ter a dor de cabeça depois de ter que correr atrás. Então é melhor você ter a paz, a paz na sua vida, a paz de espírito, do que ter razão. Olha, eu tenho o direito. Por que estão me chamando para o pente fino? Não interessa. Vai lá e apresenta a documentação. É melhor do que ter que ficar correndo depois atrás do INSS. Vamos lá. Então, era para ter atualizado já as informações aí. Após receber essa carta do INSS, o beneficiário vai ter um prazo de 30 dias para agendar a perícia médica no site do INSS, na opção Agendar Perícia ou pelo telefone de número 135, onde é possível também receber a ajuda da Central de Teleatendimento do INSS. Excepcionalmente, será permitido uma, vou repetir, apenas uma remarcação por iniciativa que tem que partir do segurado do INSS, que foi chamado. E também tem que ser devidamente justificada, desde que solicitada até um dia antes da data prevista para o atendimento da perícia médica, é o que detalha a portaria. Então, vamos lá. Você foi chamado para o pente fino, agendou, primeiro foi atrás da documentação que comprova a sua incapacidade, você não tem condição de voltar a trabalhar, você agendou e infelizmente, no dia marcado, data, hora, local, para comparecer na perícia médica, um imprevisto. Não tem ônibus, não tem ambulância, você está passando pelo médico, está internado, enfim. Você vai ter que justificar para poder ter a oportunidade de remarcar a sua perícia médica para outro dia fazer ali, portanto, a sua perícia médica do pente fino no auxílio doença. A iniciativa tem que partir de você, o INSS não vai remarcar automaticamente. Se você não fizer, vai perder ali, portanto, essa sua opção ali. Então, caso a pessoa que for chamada para o pente fino não seja atendida, o benefício será suspenso. Então, se você tiver o chamado do pente fino, recebeu a carta do INSS, mas você não atendeu aquele chamado, você não agendou a sua perícia, o que vai acontecer? Você não vai perder o benefício logo de cara. Eles vão suspender o seu pagamento e caso o agendamento não seja feito no prazo de 60 dias, são dois meses da suspensão, você não vai estar recebendo esse benefício. Você vai ter que ser dois meses para fazer um novo agendamento. Se passar desses 60 dias, o benefício poderá cessar de forma definitiva. Aí não tem jeito mesmo. Aí você perdeu o direito ao benefício porque não teve o interesse de agir. Então, é complicadíssimo. A portaria detalha procedimentos a serem adotados nos casos em que o atendimento não possa ser feito devido às eventuais impossibilidades das agências da Previdência Social, por motivos como falha do sistema, inoperância do sistema, falta de energia elétrica, queda do sinal da rede e como aí, nesses casos, a remarcação será feita. Então, essa normativa veio mais para explicar isso. O INSS divulgou aí detalhes de como será feita essa revisão de benefícios por incapacidade temporária, os antigos auxílios doença, previstos aí para começar agora já nesse mês. Os segurados vão passar por esse pente fino nas agências do INSS estão sendo chamados por cartas com aviso de recebimento digital enviado para os endereços constantes no cadastro do INSS. As novas regras tratam do agendamento e do reagendamento do exame, da suspensão, da cessação do pagamento e de casos excepcionais. Então, vamos lá. Após eu receber a carta aí, você tem 30 dias para agendar a sua avaliação médica por meio da perícia médica. A estimativa é que mais de 100 mil, 170 mil pessoas que recebem benefício por incapacidade temporária passem por essa primeira fase agora em agosto. elas já receberam essas 170 mil pessoas, as cartas do INSS. As regras que constam nessa portaria de número 914 vão estar aqui na descrição, publicadas ontem, trata aí do programa de revisão de benefícios por incapacidade, da sigla PRBI. Essas avaliações somarão outras aí, outras 732.586 convocações que vão ser feitas, feitas aí pelo órgão, pelo INSS, que atualmente aí tem dois programas de benefício em andamento. Nós temos aí mais dois programas de pente fino que estão acontecendo nesse momento. Quando você recebe a carta para marcar a perícia, aí auxílio doença. Agora existe a revisão administrativa, se quiser eu faço um vídeo separado, e também a revisão de rotina de benefício de prestação continuada. Então, temos nesse momento três pente finos acontecendo. Revisão administrativa, revisão de rotina de benefício de prestação continuada, e perícia médica do auxílio doença de longa duração. Portanto, aí, mais de 900 mil pessoas vão passar por pente fino nesse ano. O segurado poderá escolher a novidade aí, que veio trazer nessa portaria anunciada pelo INSS. Você vai poder escolher, se for chamado para o pente fino, em qual agência do INSS vai fazer aí o seu exame médico, independente daquela que mantém o seu benefício. Uma facilidade. Vai poder ir na agência do INSS mais próxima de você. Além disso, caso não possa comparecer no dia agendado, será permitido, como eu disse antes, uma única remarcação por iniciativa do interessado, que deverá ser justificada. Tem que ter justificativa. Esse pedido deverá ser feito aí até um dia antes da data prevista para avaliação médica. No dia agendado para o exame, o segurado receberá uma senha na agência com a seguinte especificação. Perícia médica em benefício selecionado por campanha revisional. Então, vai ter um papelzinho na sua senha, vai estar escrito isso aí. Perícia médica em benefício selecionado por campanha revisional. Se o exame não puder ser realizado por indisponibilidade lá do local de atendimento, caberá à agência do INSS, nesse caso, remarcar a perícia sem que a pessoa precise pedir. Então, vamos lá. Se você não puder ir no pente fino que você agendou a perícia, você é responsável por marcar uma nova perícia. Agora, se você for no INSS, o médico não fizer a sua perícia, porque eles estão tentando aí boicotar o pente fino. Se faltou energia elétrica, caiu o sistema, o INSS é obrigado a entregar para você uma nova data para você fazer ali o seu pente fino. O resultado sai no mesmo dia. De acordo com a portaria, o resultado da avaliação médica será liberado a partir das 21 horas do dia em que o exame foi realizado. A consulta pode ser feita pelo número de telefone 135 ou pelo meu INSS. Caso queira recorrer da decisão, se você não aceitar a decisão, eu recomendo que você já parte aí, já parta para a justiça. Mas se você quiser cair na bobeira, você quer fazer o recurso dentro do INSS, você vai ter 30 dias para fazer isso. E aí não tem data para sair o resultado. Pode demorar aí de um mês até um ano, dois anos, três anos. E o resultado pode vir negativo. Aí você vai ter que ir para a justiça depois. Então vamos lá. Vamos falar sobre a suspensão e cessação do benefício para encerrar o vídeo. Quem não atender o chamado do INSS para o pente fino, terá o pagamento suspenso. E depois desse segurado aí, depois disso, você que é segurado do INSS, que foi chamado, fizer um agendamento da perícia, o benefício será reativado desde que não esteja aí cessado definitivamente. Então, se você não responder ao chamado, eles vão parar de pagar o seu benefício. Você vai ter dois meses para fazer a perícia. E se for aprovado, você volta a receber o benefício. Passados os 60 dias da suspensão, se não houver nenhuma marcação de perícia, poderá haver, portanto, o fim do benefício do auxílio doença. Olha, eu agendei minha perícia médica, fui chamado para o pente fino do INSS, peguei a documentação e o perito médico não foi. O que está acontecendo? Nós sabemos aí da ação dos médicos peritos na justiça contra o INSS e a ordem, ou melhor, a recomendação da Associação dos Médicos é que eles não façam a perícia para você não perder o seu dinheiro durante a pandemia. Então, vamos lá. Se no dia do exame agendado, o médico perito que for designado para avaliação não estiver presente, e se os sistemas do INSS estiverem fora do ar, por falta de luz, por exemplo, a agência deverá reagendar o exame e informar a nova data para você. Então, você não sai de dentro do INSS sem ter um novo dia para você fazer a sua perícia. Caso não seja possível informar a nova data e hora, o servidor do INSS deverá orientar o interessado a consultar o agendamento pelo meu INSS ou pela central telefônica de número 135 a partir do meio-dia do dia seguinte. Em hipótese alguma, o segurado deverá ser orientado a remarcar o atendimento de perícia médica por conta própria, se o problema for do INSS. É o que informou essa orientação. Vamos lá para os casos excepcionais. Em decorrência de restrições causadas pela pandemia de Covid-19, um estado ou município, uma cidade, antecipar ou decretar feriados e pontos facultativos, se houver greve ou se a agência da Previdência Social do INSS for fechada e por motivo de força maior, a perícia deverá ser remarcada até as 12 horas do dia útil seguinte àquele em que deveria haver o agendamento. Nesse caso, o segurado deve consultar essa nova data do seu agendamento por meio do portal meu INSS ou central telefônica de número 135 a partir do meio-dia das 12 horas do dia seguinte em que houver o conhecimento do fato. Vou alertar vocês aqui que acompanham o canal. Vocês fazem parte aqui do canal. Em momento algum, eu ouvi o INSS dizendo que você pode agendar isso pessoalmente. E a questão é que desde o dia 15 do mês passado, vai fazer um mês agora, daqui cinco dias, se você quiser agendar isso pessoalmente dentro do INSS, você pode. O INSS está funcionando. Portanto, se por um acaso você for no dia da perícia e não tiver perícia, o INSS é obrigado a dar uma nova data para você. E se você não tiver acesso à internet, não tiver telefone, não tiver dinheiro para pagar, porque a ligação é paga, você pode ir pessoalmente no INSS para saber o dia do seu agendamento. O mesmo caso, se for por sua conta, aí você é obrigado a remarcar, se você não puder comparecer no dia, você também pode ir no INSS para agendar. Mas não deixa de agendar não. Quem não deve não teme. O INSS erra. Se o INSS errar e você perder o direito ao seu benefício, mesmo tendo toda a documentação, fica despreocupado. A justiça está aqui para devolver o seu pagamento. Espero que vocês tenham entendido essas novas normas aqui. O pendifino, nesse momento, é apenas para o auxílio doença, seja da justiça ou do INSS, pessoas que não têm data para acabar. Algumas pessoas que estão fazendo reabilitação profissional também não vão ser convocadas, chamadas para o pendifino. Acontece que as pessoas que ainda não fizeram, mas tiveram indicação para a reabilitação profissional podem ter uma surpresa triste. Podem receber a carta do INSS chamando para o pendifino do INSS que não está perdoando nem idosos e nem pessoas com deficiência. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. O INSS negou. Procura um advogado para ter o seu direito de volta. Não desista. Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Não esquece, não é inscrito. Se inscreve aqui no canal para receber os vídeos, para receber a ajuda, a informação e compartilhe para ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe as nossas famílias nesta terça-feira, 10 de agosto de 2021. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo informativo.